Enigma do Oriente Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite, canal Enigma do Oriente chegando, tá? Desde já quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que está ajudando o crescimento do canal direto ou indiretamente, tá bom? Lembrando a vocês que é uma tiragem com várias energias, portanto, se não combinar com você, faça uma consulta particular ou participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, você já sabe, é o mais conhecido do YouTube, é o 2199-703-7548. Fazemos qualquer tipo de trabalho também, especialidade na área amorosa, tá bom? O nosso tema hoje é o que você pode esperar dele ou dela essa semana, tá pessoal? Você vai mentalizar a pessoa que você gosta e vamos saber o que você pode esperar dele ou dela, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente Número 1, Inhansã Número 2, Ogum Pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa Opção número 3, Oxum Opção número 4, Orixá Exu Pra quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo, ok? Então, sem mais delongas, dê uma pausa no vídeo, faça a sua escolha Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Vamos na opção número 1 Nossa querida Inhansã Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa essa semana, tá bom? Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo com seus amigos Marque as pessoas que você gosta Seja positivo Acabe com a negatividade da sua cabeça Esqueça a palavra SE Ou a palavra NÃO Tire isso da sua vida que você verá as coisas acontecendo Tá bom? Vamos lá Opção número 1, Manhã Para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa Salve, Mãe Inhansã Vamos ver aqui Opção número 1, Mãe Inhansã O que você pode esperar dessa pessoa Essa semana Mentaliza aí essa pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá Mentaliza a pessoa que você gosta Traz essa pessoinha pra cá E vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa essa semana Para você que escolheu a opção 1 Nossa querida Inhansã Deixa eu subir mais um pouquinho aqui Pronto Para você que escolheu a opção número 1 Nossa querida Inhansã O que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Pessoal, essa semana Essa pessoa está com uma energia Onde ela quer ter felicidade e quer ter isso Ela quer alcançar o que ela tanto está querendo É uma pessoa que Ela está em busca de conseguir o objetivo dela Para conseguir esse objetivo Essa pessoa sabe Que ela vai ter que fazer escolhas Vai ter que equilibrar uma situação Entendeu? Só que essa pessoa entende Que ela está num período favorável Para ter essa estabilidade Essa pessoa que você pensou aí Ela pode estar num processo de separação Sim Essa pessoa pode estar com alguém Aonde ela está pensando em se separar Por que ela quer se separar? Porque ela tem que fazer uma escolha Essa pessoa sabe Se ela quiser vir pra sua vida Ela tem que fazer uma escolha Pra ela poder ter êxito Então ela tem que se separar de alguém Pra maurir as energias aqui É uma pessoa Que tem uma paixão por você Está longe de você Pode estar longe geograficamente Ou até mesmo longe Com o tipo de barreira que seja Pode não estar falando com você Longe de cidade Longe de estado Longe de país Mas está longe de você Está afastado Veja uma rapidez Para essa situação evoluir Aonde vai vir momentos favoráveis Para essa pessoa Realmente ela está Afim De estar com você novamente Vai te disputar Seja com quem for Por isso que ela vai fazer Essa escolha De se separar Para quem sabe Que essa pessoa não tem ninguém A escolha não é se separar A escolha é uma outra situação Mas de qualquer maneira Ela tem que fazer uma escolha Independente do caso Mas aqui Para a maioria das pessoas É a escolha entre duas pessoas Mesmo Até porque essa pessoa Vai querer uma segunda chance Com você Veja essa pessoa Querendo ter felicidade Novamente com você Ela espera saber Mais coisas de você Se você está com alguém ou não Essa pessoa tem muito apego A você É uma pessoa que Recorda muito Muito das situações Que vocês tiveram Por isso ela quer Essa reconciliação Porque a saudade Dói muito E essa pessoa quer uma harmonia Na relação de vocês Essa pessoa aqui Para a maioria das situações Essa pessoa vai sim Querer voltar para a sua vida E ela vai te surpreender Pode ter certeza Essa pessoa vai vir tomando Algum tipo de posição Ela vai decidir alguma coisa E isso vai te deixar muito feliz Essa pessoa hoje Ela já está planejando sim Regressar para a sua vida Para quem tem dúvidas aí Para as pessoas negativas Que assistem o vídeo Olhem nos comentários Quantas pessoas já conseguiram Os objetivos Então se você acreditar Nessa tiragem Pode sim ser para você E essa pessoa ainda Pode ter certeza Que essa pessoa É uma pessoa Que ela tem medo De te perder E esse medo Vai fazer sim Essa pessoa Se movimentar Por isso que essa pessoa Vai tomar esse tipo de atitude Por quê? Ela entende Que ela está perdendo Muito tempo Longe de você E que se ela não fizer nada Ela vai te perder de vez Por isso ela vai tomar Essa ação Por isso essa pessoa Acredita na possibilidade sim De você também ter sentimentos Por ela Veja que ela não vai desistir Ela, como eu falei Ela está muito apegada Ao passado E pelo passado Ela vai lutar Ou seja Essa pessoa aqui Vai brigar Para permanecer Na sua vida Por quê? Existe amor Existe desejo Existe uma situação De equilíbrio Para quem não está separado Essa pessoa aqui Gente É uma pessoa Que ela vai equilibrar As coisas Para poder dar certo Com você Por quê? Ela entende Que você é a pessoa Que ela ama Então O que mais machuca É esse clima De desconfiança Que há entre vocês Essa pessoa entende Que você é a pessoa Que traz felicidade Para ela Você é a pessoa Que a completa Então Essa pessoa não gosta Dos seus ciúmes Em excesso Mas é uma pessoa Que entende Que tem que tratar Você melhor É uma pessoa Que entende Que você Traz Você traz Para ela A completude Que ela sempre quis E os obstáculos Numa relação São comuns Isso que você tem Que entender Mas o importante É que Para quem não está Separado Você e essa pessoa Vão alcançar Os seus objetivos Juntos Até porque Já tem toda Uma história Entendeu E o momento De frieza Na relação É normal Entendeu Aqui sai vocês Conversando E se acertando Rápido Ou seja Para quem está Com o clima Um pouco pesado Vai normalizar A situação Vai se reverter Logo logo Tá bom Porque existe amor Nessa relação aqui E vocês tem tudo Para dar certo Ainda mais Viva minha mãe Ansan Salve Ansan Ansan Trouxe o recado Quer deixar seu nome Para o sexto de oração Da mãe Ansan Coloque o seu nome O nome das pessoas Que você gosta Coloque o nome das pessoas Que você Quer o bem E coloque os seus propósitos De vida também Que é muito importante Quando você coloca Os propósitos de vida Você Está atraindo Tudo aquilo que você quer Através da força Do universo Então é muito importante Que você escreva realmente O que você quer Com positividade Para que chegue até você Tá bom Quero mandar alô Para o pessoal Do Porto Velho Manaus Rio Branco Campo Grande Macapá Brasília Boa Vista Cuiabá Palmas São Paulo Terezinha Rio de Janeiro Belém Goiás Salvador Florianópolis São Luís Maceió Porto Alegre Curitiba Belo Horizonte Fortaleza Recife João Pessoa Aracaju Vitória Todo mundo ligado No canal Enigma do Oriente Pessoal Pessoal do Rio de Janeiro Que é onde eu moro Niterói São Gonçalo Alcântara Muito gratificante Isso Tá pessoal Lembrando a vocês Tá Tem uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas O WhatsApp É o 2199 703 7548 Tá bom Pra quem não pode pagar Uma consulta completa Jogamos Buzos Tarô E Baralho Cigano E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De magia Também Tá bom Em especialidade Na área amorosa Vamos pra opção Número 2 Nosso querido Pai Ogum Ogunê Lembrando Pra quem já teve Relação Com essa pessoa Salve Meu pai Ogum Vamos ver O que você pode esperar Dessa pessoa Essa semana Mentaliza a pessoa Traz ela aqui Pra mesa de jogo Você está no canal Enigma do Oriente Salve Ogum Patacuri Ogum O que você pode esperar Dessa pessoa Essa semana Pessoal Mentaliza aí Essa pessoa Traz essa pessoa Aqui pra mesa de jogo E vamos ver O que você pode esperar Dessa pessoa Vamos ver O que você pode esperar Dessa pessoa Essa semana Tomar meu líquido Para você que escolheu A opção 2 Nosso querido Pai Ogum O que você pode esperar Dessa pessoa Essa semana Bom Você pode esperar Vitórias Dessa pessoa Você pode esperar Uma movimentação Desse ser humano Que você tanto quer Veja essa pessoa Trazendo algum tipo De notícia favorável Pra você E eu vejo Que os conflitos Vão acabar Entre você e essa pessoa Eu vejo essa pessoa Tomando algum tipo De atitude Para ter uma conversa Com você E essa conversa Trazendo vitórias Duas cartas Falando de vitórias E uma carta Falando de relacionamento O que que quer dizer isso? Você vai ter vitórias Nesse relacionamento Com essa pessoa Pra muitos casos Essa pessoa Vai voltar Pra sua vida Vai haver uma reconciliação Onde vocês vão ter Plenitude Felicidade E muito amor Vocês vão se reencontrar Aqui Tá gente? Veja essa pessoa Tendo essa conversa Com você E essa conversa Trazendo realmente Muitos acertos Trazendo pra vocês Um momento Totalmente De equilíbrio Onde o sentimento Vai falar mais alto Onde a verdade Vai prevalecer E essa conversa Realmente vai trazer A luz pra vocês Entendeu? É como se vocês Fossem realmente Acertar os ponteiros Colocar o pingo nos rios Pra poder Seguir adiante Ou pra poder Corrigir um erro Que foi feito Porque a maioria Aqui está separada Essa pessoa É uma pessoa Que ela vai agir Porque ela não consegue Mais ficar longe de você Pode ser mais velha Que você Na idade Ou no pensamento Essa pessoa É uma pessoa É Desculpa Essa pessoa É uma pessoa Que eu vejo ela Querendo saber Como resolver Essa situação Com você Essa pessoa Já te vigia Ela quer essa renovação Vejo aqui Ela trazendo Uma notícia Fresca pra você Te mandando Qual tipo de mensagem Te fazendo um convite Você sabendo Que essa pessoa Pode até ter Outras pessoas Mas ela escolheu você Pra estar com ela Pra quem é um triângulo amoroso Essa pessoa Se separa Pra ficar com você Essa pessoa Vai escolher você Por quê? Essa pessoa Entende que você É o grande amor Na vida dela Ela quer iniciar O ciclo com você Porque existe amor Pra quem sabe Que essa pessoa Não tem ninguém Ela se separou Tem outras opções Mas ela quer você Por quê? É por você Que o coração dela bate Essa pessoa É uma pessoa Que quando ela Pensa em você Ela pensa em felicidade Pensa em amor Pensa em prosperidade Essa pessoa Entende que já É a hora De vocês Reviverem A tão sonhada História Que vocês tinham E realmente Tomar cuidado Pra não se separar mais Porque aqui Tem muito amor De ambas as partes Por isso que eu vejo Sim Essa pessoa Regressando pra sua vida Essa pessoa aqui Tem muito desejo Por você Ela vem pra sua vida Pra trazer uma estabilidade Ela tá tomando força E coragem Pra tomar uma iniciativa Porque essa pessoa Quer voltar pra sua vida Aqui tem muito desejo A pessoa quer Uma relação sólida Com você A pessoa quer trazer Pra você Momentos Que você Possa realmente Perdoá-la Que você possa Realmente entender Que você não vai Conseguir ficar longe Dela também Essa pessoa Mais uma vez Ela pode estar Em qualquer outra Situação Mas ela está Pensando em você Essa pessoa aqui Te ama Tem desejo por você Não conseguiu Te esquecer Por isso Ela vem trazendo Uma mudança Pra poder Ter uma nova Oportunidade Com você E vejo ela agindo Com rapidez Não demora Movida por esse desejo Movida por esse amor Essa pessoa Não vai pensar Duas vezes Em agir Vejo ela agindo Com rapidez Vejo ela agindo Realmente Pra poder Solucionar Algum momento difícil Que vocês tiveram Esse afastamento Com certeza É um momento Muito difícil E veja que É uma grande Oportunidade De crescimento Nesse amor Vocês realmente Conseguindo agir Com mais honestidade Um com o outro E vocês conseguindo Resgatar esse amor Que vocês tinham Um amor que Muita gente Invejou Esse foi um dos motivos Também que atrapalharam A sua vida Terceiras pessoas Mas o importante Aqui que dá Pra regressar Ainda Dá pra vocês Ficarem juntos Novamente Pra quem está Com alguém Você e essa pessoa Vão ter vitórias Sobre esse momento Que vocês estão Passando aí Eu vejo vocês Tendo mais firmação Nesse amor Eu vejo vocês Tendo mais felicidade Eu vejo vocês Caindo na real E se dando mais valor Parando com as desconfianças Ou perdoando Até uma traição Pra quem foi traída Mas ainda está juntos Traída ou traída Você vai perdoar Porque o amor É maior E essa pessoa Realmente se arrependeu E não vai mais fazer isso Isso é pra quem está junto Porque você está Dando uma oportunidade Aqui só fala Pra você Que deu essa oportunidade Não ficar Se crucificando Você já deu Esquece Para que possa dar certo O seu relacionamento Entendeu? Você deu um voto De confiança Então siga em frente Aqui só pede Pra você realmente Não esquentar com ninguém Já que você deu Esse voto de confiança Só você sabe Que é melhor pra você Tá bom pessoal? Essa foi a opção 2 A opção do nosso Querido pai algum Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Temos a promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá bom? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô E também baralho cigano Deixe o seu nome aqui Pro sexto da oração Do nosso querido pai algum Coloque o nome das pessoas Que você gosta Coloque os seus propósitos De vida nos comentários Para que chegue até você Muita gente conseguindo Seus objetivos aqui E a voz tá falhando, hein? Muita gente conseguindo Seus objetivos, gente Isso que é mais gratificante Pra mim, tá bom? Quando vocês conseguem realmente Atingir seus objetivos, tá bom? Isso é muito, muito legal mesmo É um mérito pro canal Como eu já falei pra vocês Eu não quero quantidade Eu quero qualidade Mas a quantidade está vindo A gente aceita, né? Opção 3 Nossa querida mãe Oxum Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa O que você pode esperar E poderosa mãe Oxum Pessoal Vamos ver aqui Pra você que escolheu Opção número 3 Mãe Oxum O que você pode esperar O que você pode esperar Mãe Oxum? Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa É tipo as pessoas Quando passam o WhatsApp Pedindo informação A informação A informação está toda Na mensagem Você acredita que tem gente Que não lê a mensagem? Aí pergunta tudo O que está escrito Ô povo preguiçoso, hein gente Tem gente que Aí você entende Por que a pessoa Não sai daquela situação cômoda Porque a pessoa É preguiçosa A preguiça Só faz mal, gente Vamos jogar Toda a preguiça Embora Vamos jogar Toda a negatividade Vamos transformar Nossa vida O chamado está aí Muda de vida Tenha transformação Tenha equilíbrio Na sua vida Estamos na hora Das mudanças Pessoal Bom, vamos lá Você está no canal Enigma do Oriente O que A mamãe Oxum Tem para trazer para nós, gente Para você Que nunca teve nada Com essa pessoa O que você pode esperar Dele ou dela Essa semana Veja que é uma semana Onde a situação Vai ter um crescimento Vai ter uma evolução, tá Essa pessoa Se comunicando com você A pessoa te achando Mais sensual Com mais sensualidade A pessoa entendendo Que você é uma pessoa especial Essa pessoa É uma pessoa Que eu vejo ela Entrando forte Tomando um tipo De uma decisão Onde ela vai tomar Uma iniciativa Com você Sim Essa pessoa Vai se permitir Vivenciar Essa história Com você Por quê? Essa pessoa Está com apego A você Essa pessoa Está gostando De você, tá E vejo ela E vejo ela Assim Se permitindo Esse relacionamento Com você É uma pessoa Que quando pensa Em você Ela pensa Com muito desejo Essa pessoa Para quem não fez amor Ainda Essa pessoa Quer fazer amor Com você Para quem já fez Essa pessoa Fica louca Quando te toca E vejo aqui Essa pessoa Querendo você Para ela Querendo um relacionamento Sério Queremos te valorizar Essa pessoa Tem muito sentimento Por você Mas é uma pessoa Que não fala Mas ela te admira Demais Quer ter um relacionamento Com você Sim É uma pessoa Que você toca Muito nela No coração dela Essa pessoa É uma pessoa Que ela não tem dúvida Do que sente por você E vejo aqui Sim Vocês assumem Um relacionamento Logo logo Está mais perto Do que você imagina Essa pessoa Aqui Hoje Ela tem até Outras opções Mas só você Importa Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que ela vai ter Um envolvimento Emocional Com você Essa amizade Vai virar amor Sim Eu vejo ela Equilibrando a situação Para vocês poderem Ficar bem Vejo ela Com muita paixão No coração E vocês ficando Juntos Na carta 10 de copas Essa pessoa E você Vão ficar junto Para quem está Conhecendo uma pessoa E essa pessoa Tem alguém Essa pessoa Já te deseja Mais do que a outra Essa pessoa Aqui Vejo ela Escolhendo você Se separando Para viver Esse amor Com você Onde ela sabe Que tem que escolher Entre dois amores Ela vai escolher você Para ter um relacionamento Sério Aqui a carta É muito positiva Para você ter um relacionamento Sério Com essa pessoa Qualquer que seja Seja a situação Você vai vivenciar Um relacionamento Com essa pessoa Isso aí Você pode ter certeza Tá bom Bom Essa foi a tiragem Da mãe Oxum Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Aieie Minha mãe Oxum Viva Minha mãe Oxum Pessoal Ou seja Para você que está Conhecendo alguém Gente Vai virar um relacionamento Mesmo Tá Deixe o seu nome Nos comentários Aí Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Para que a mãe Oxum Abençoe seus caminhos Coloque os seus propósitos Os seus desejos Para que cheguem mais rápido Até você Vamos na opção 4 Orixá Exu Pessoal Para você que está Conhecendo uma pessoa O que você pode esperar Dele ou dela Essa semana Ou para você que já Conhece uma pessoa E quer saber O que você pode esperar Dele ou dela Essa semana O canal Você já sabe É o Enigma do Oriente E eu sou o Igor Silva Traz energia Dessa pessoa Para cá Pessoal Vamos ver O que você pode esperar Dele ou dela Vamos ver Quem escolheu A opção 4 O que você pode esperar Dele ou dela Essa semana Mentaliza Mentaliza aí Essa pessoa Por favor Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Em nosso canal Bom Para você que escolheu A opção 4 A opção do nosso Querido Exu Orixá Exu O que você pode esperar Dessa pessoa Essa semana Pode esperar Dessa pessoa Gente Ela tomando Iniciativa também Tá Movida pelo desejo Que ela tem por você Pelo amor Que ela tem Isso dando A ela coragem Para tomar Iniciativa Numa situação Essa pessoa É uma pessoa Que te admira muito Veja ela se movimentando E essa pessoa Tem muito desejo Sexual por você Já tem amor Ela vai se permitir Se envolver Com você Sim Porque essa pessoa Entende que é a hora De colher os frutos E essa pessoa Vai se dedicar A você Eu vejo ela Planejando já Se envolver Com você Se dedicar Essa amizade Vai ter um relacionamento Sim Por quê? Porque essa pessoa Hoje ela quer viver O agora Ela não quer mais Viver planejando E deixar de viver Ela vai se aventurar Com você Ela vai aproveitar Essa oportunidade Porque ela te deseja Porque ela gosta De você E porque você É uma pessoa Que a completa Então com isso Essa pessoa Não tem dúvidas Do que ela quer Ela quer você Ela apenas tem medo Sim De demonstrar mais E você não Dá tanto valor A ela É uma pessoa Um pouco medrosa Porém É uma pessoa Decidida E vejo sim Ela decidindo Estar com você Ela decidindo Vivenciar Esse amor Por quê? Porque aqui É sentimentos Essa pessoa Aqui tem sentimentos Por você E vejo ela sim Se permitindo agir É uma pessoa Que quando pensa Em você Ela pensa Com muito desejo Ela pensa Com carinho Entendeu? Você transformou O caminho Dessa pessoa Já de uma certa forma Você traz Você traz pra ela Uma clareza E isso tudo Deixa essa pessoa Realmente É Um pouco Confusa Porém Muito feliz A pessoa Hoje é grata Por você Por você Estar na vida Dela Mas aqui Essa pessoa Entende Aqui Essa pessoa Entende Que vocês Vão sim Vivenciar Ela vai apenas Se envolver Sem medo Veja aqui Que essa pessoa O momento Dela Entende que é um momento Favorável Para alcançar O objetivo dela E ser feliz Ao lado de quem Ela gosta Veja uma movimentação Rápida Dessa pessoa Se envolvendo Com você Com muita rapidez E tendo sucesso E esse amor Acontecendo E a sua vida Mudando ao lado Dessa pessoa Vocês tendo sucesso Tendo momentos felizes Até porque Vocês tem Toda uma conexão De outras vidas E isso aí É uma coisa Que realmente Faz A sintonia De vocês Ser uma sintonia Mais forte Entendeu? Porque vocês tem Toda uma conexão De outras vidas Parabéns pra você Que escolheu a opção Número 4 Essa opção Dori Shai Shu Muito forte Ou seja Você e essa pessoa Que você trouxe Pra mesa do jogo Vocês vão ter Um relacionamento Não tenha dúvida E a pessoa Hoje Ela vibra você Na vida dela Só que ela tem Um pouco de medo Porque até então Tudo assustador demais Tudo muito rápido Bom Deixe o seu nome Para a corrente De orações Dori Shai Shu Deixe o nome Das pessoas Que você gosta Coloque Os seus propósitos Para que chegue Até vocês Gratidão Tchau Obrigado.